Olá, Quarta Family! Hoje vamos falar sobre mais uma ferramenta da disciplina positiva que é Consequência Natural. Mas antes disso, inscreva-se agora no nosso canal, dá um super like nesse vídeo, siga nossas redes sociais e clique no sininho das notificações se você quer conhecer mais sobre as ferramentas da disciplina positiva. As crianças desenvolvem resiliência e capacidade passando pelas experiências das consequências naturais das suas escolhas. Evite sermões ou dizer para a criança, eu te falei, mostre empatia, filho você está com a roupa super molhada, deve estar desconfortável mesmo, acolhe os sentimentos da criança sem julgamentos. Filho, um bom humor pode te ajudar a se sentir melhor, valide os sentimentos da criança. Uau, filho, parece ter sido muito constrangedor. Consequência Natural é algo que acontece naturalmente, sem interferência de um adulto. Se você estiver andando na rua na chuva, sem guarda-chuva, você irá se molhar. Se você não comer, você vai ficar com fome. Se lá fora estiver frio e você sair sem casaco, você se sentirá frio. Adultos, quando dão sermões, geralmente falam, eu te falei, ou fazem qualquer outra coisa que adiciona mais culpa, vergonha ou dor na criança, além dela experimentar a consequência natural. Quando isso acontece, a criança não processa a consequência natural, tentando se defender do sermão do adulto. Crianças, geralmente, quando erram, se sentem más ou culpadas. Ao invés de dar lição de moral na criança, mostra empatia sobre o que a criança está experimentando. Filho, é muito difícil ficar com fome mesmo. Pode ser difícil para os pais de dar apoio sem sermão ou super proteção, mas é uma das coisas mais encorajadoras que você pode fazer para ajudar a criança a desenvolver o senso de capacidade. Apesar de algumas consequências naturais ajudarem a criança a aprender sobre responsabilidade, terá horas que a consequência natural não é permitida. Por exemplo, quando a criança está em perigo, adultos não podem permitir que a criança experimente consequência natural se estiver vindo um carro e a criança quiser atravessar a rua. Adultos também não podem permitir a consequência natural da criança bater ou morder outra criança, porque isso machuca. Nesses casos, podemos usar outras ferramentas mais efetivas. Vou mostrar agora um cenário para você entender direitinho como funciona essa ferramenta consequência natural. Fique ligadinho e vem com a gente! Mãe, hoje quando eu fui para a escola, eu esqueci de levar minha garrafa de água e eu fiquei com muita sede depois das aulas. Hum, e qual a solução para você não esquecer mais de levar a garrafa de água para a escola? A gente pode comprar garrafa de água descartável e botar na minha mochila para a semana inteira. Se você fizer isso, a mochila vai ficar muito pesada para carregar. Você pode pensar em outra solução? Hum, já sei! Eu posso checar uma tabela de rotina toda manhã antes de sair para a escola para ver se eu botei minha garrafa de água. Hum, como você pode lembrar de checar? Eu posso botar um alarme no meu relógio. Muito bem! Parabéns pela iniciativa e responsabilidade, filho! Gostou do cenário? Fez sentido para você essa ferramenta consequência natural? Compartilhe esse vídeo! Está tudo bem a criança esquecer de levar para a escola um dia a garrafa de água. Não precisa os pais irem levar a garrafa até a escola. E passar por essa experiência da consequência natural, que foi a sede que ela sentiu, faz com que a criança fique mais consciente no dia seguinte e não esqueça de levar a garrafa para a escola novamente. Outras ferramentas são necessárias para a consequência natural ser efetiva, como tira o tempo para praticar, tenha fé e erros são grandes oportunidades de aprendizado. Depois que permitir que a criança experimente a consequência natural, você pode fazer perguntas curiosas que ajudam a criança a ter mais consciência do que acontece sobre cada escolha. Se você não conhece ainda as ferramentas da disciplina positiva, temos uma playlist no nosso canal. São 49 ferramentas no total e já temos 42 ferramentas. Todas as ferramentas são ensinadas para as crianças para você refletir. É só ir lá no canal, na playlist Disciplina Positiva, que você terá acesso aos vídeos com as ferramentas. E vamos praticar! Lembre sempre, onde há conexão, há solução! No próximo vídeo, vamos falar sobre mais uma ferramenta da disciplina positiva, que é colocar as crianças no mesmo barco. Te vejo no próximo vídeo! Bye bye, Carta Lovers! Quartê beijos! Quartê beijos! Quartê to beijos! Quartê to beijos! T daha! Tatiã Lovers! Tia Lovers! T daha! Tatiãイ kad'dira!